Hoje, você já é cliente das soluções jurídicas da Thomson Reuters. Com o módulo contencioso do LegalOne, você consegue acompanhar todos os processos administrativos e judiciais da sua empresa em todo o território nacional, com atualização automática de valores, andamentos e publicações, permitindo um provisionamento mais assertivo, que pode gerar uma economia significativa, melhorando o fluxo de caixa disponível. Além disso, você também consegue fazer a gestão das procurações, dos contratos, do imobiliário e das demandas consultivas, caso seja usuário desses módulos. Se você for cliente dos novos pacotes LegalOne Enterprise Starter, Enterprise ou Enterprise Plus, você ainda conta, sem custo adicional, com toda a base de conteúdo da revista dos tribunais, com doutrinas, legislação e jurisprudência. Além de poder acessar a biblioteca digital ProView, com periódicos e obras digitais de autores renomados, para apoiar seus advogados na fundamentação de processos e na elaboração de pareceres. Agora, a Thomson Reuters está lançando duas grandes novidades, o LegalOne Analytics e o HiQ. O LegalOne Analytics é a primeira solução de Business Intelligence desenvolvido exclusivamente para o setor jurídico. Com ele, você poderá acompanhar todos os indicadores de desempenho do seu departamento. Edite, crie, automatize relatórios e compartilhe indicadores e dashboards com as equipes internas, demonstrando toda a evolução que você obteve com a automatização do departamento jurídico. Já com o HiQ, você implementa um novo modelo de gestão com processos colaborativos para toda a operação jurídica. Você poderá oferecer a seus clientes e parceiros internos e externos um portal de colaboração através do qual poderá trocar informações de forma 100% segura, conduzir projetos, controlar atividades, compartilhar arquivos e muito mais, através das planilhas inteligentes e dos workflows personalizados. Tudo isso por configuração, sem a necessidade de customizar ou programar e com total segurança e respeito às normas de conformidade e confidencialidade da sua empresa. Com a solução jurídica completa da Thomson Reuters, o HiQ passa a ser o concentrador de comunicação do seu departamento jurídico, consolidando informações de vários sistemas, inclusive o LegalOne, e funcionando como a interface segura do departamento jurídico com o mundo exterior. E o LegalOne continua com o papel de back-office, onde seus advogados continuam trabalhando com os processos, contratos, pareceres consultivos e outras atividades, e usando o conteúdo da Revista dos Tribunais e as obras do ProView. Continue sua transformação digital. Conheça a solução jurídica mais moderna do mercado. Fale com seu gerente de contas da Thomson Reuters ou de um de nossos parceiros.